As estradas em Manleu encontram-se em péssimas condições. As estradas da direção de Manleu ao campo de Real Madrid não reúnem condições que dificultam o movimento dos transportes públicos e privados. A RTTL constatou também o mesmo problema na direção de Suricmas, incluindo outros locais em Dili. Recorre-se que a população está preocupada com os problemas das infraestruturas, bem como as estradas de eletricidade e água. Por isso, estes pedem a seriedade do governo sobre a questão para facilitar os habitantes em suas atividades diárias, especialmente as atividades de negócio, a fim de garantir a sustentabilidade da economia familiar. Dulce Thielman, Yamar Ornayner, reportagem. E aí E aí E aí